Já pensou em escolher o fornecedor de energia elétrica da mesma forma que você escolhe a operadora do seu celular? Uma proposta sobre essa possibilidade está em consulta pública e qualquer pessoa pode opinar. Maior liberdade de escolha. O Ministério de Minas e Energia quer ouvir a população sobre a possibilidade de consumidores residenciais, comerciais e industriais definirem o seu fornecedor de energia elétrica. No Brasil, esse mercado é fechado. Por isso, o consumidor não pode escolher o provedor. Mas isso pode mudar. O assunto está em consulta pública e quem quiser opinar tem até o dia 1º de novembro para contribuir. A ideia é ampliar a competição e a eficiência do setor elétrico e assim gerar preços menores e condições melhores para todos os consumidores. Para participar, basta acessar a página do Ministério de Minas e Energia e procurar pela aba de consultas públicas. A proposta é válida para os usuários de baixa tensão, incluindo os residenciais, comerciais e industriais. O que o Ministério de Minas e Energia pretende é que o consumidor de energia seja protagonista no mercado de energia elétrica. A previsão para a abertura do mercado de energia elétrica já existe há 25 anos e a ideia de gerenciar suas preferências agrada o consumidor. Se tiver, como é que se diz, opção para o consumidor, isso é muito importante para a gente. Eu acho que é maravilhoso, né? Porque se a gente puder ter a opção de escolher quem vai fornecer energia, o valor que você vai pagar, vai haver essa disputa de mercado também, né? Então vai melhorar para o consumidor, com certeza. É que nem ônibus. Ônibus você tem escolha para pegar. E está a mesma coisa. Seria ótimo.